Ei, grande amor de Deus Dando seu único filho amado O príncipe e o sacerdote tiveram inveja Tiveram inveja do nosso salvador Pedraram o rosto do Messias Batendo bem forte com a cana na cabeça Profetiza quem foi que bateu Profetiza quem foi que bateu Tiraram a veste do nosso salvador Ficando despido no meio do povo Sofrendo por mim e por ti Ei, grande amor de Deus Dando seu único filho amado Pode uma mãe se esquecer do seu filho Mas o amor de Deus não se esquece de você Pode uma mãe se esquecer do seu filho Mas o amor de Deus é bem maior Ao terceiro dia ressurgiu 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 Com todo Poder Ei, grande amor Amor de Deus Dando seu único Filho amado Filho amado Que grande amor Te Deus Dando seu único Filho amado Filho amado